Fala família, tudo bom? Mais um comparativo que para muitos é esdrúxulo, mas para mim, para você, meu inscrito, minha inscrita, é válido e tá valendo porque tá no mercado, tá no jogo, tá valendo. E essa comparação, esse comparativo foi sugerido pelo meu querido inscrito Pedro Andrade. Pedro, muito obrigado pela sugestão, tá aqui, tô fazendo vídeo para você e para todo mundo aqui do canal, que é a Apache RTR200 versus Ráudio DR160, dos motocicletas que estão no mercado aí, que são muito equivalentes, vocês vão entender porquê, claro que vai ter aí gente chorando, dizendo que, aqui nos comentários, dizendo que são duas motos que não tem comparação, eu acho que nem tanto, mas em breve vou fazer um comparativo que muita gente vai chorar, que é a Apache RTR200 versus FaZe 250, aí vai ter choro pra caramba, o choro é livre, mas hoje o choro é mais contido, né. Agora a gente tem um novo grupo aí de fanboys, que são os Juju Boys, que nome engraçado, Juju Boys, mas é legal, né, acho que vale a pena, pelo menos você tá defendendo a marca nova, que é a Hauju, aqui no mercado, tem que defender mesmo, tem os fã bobões da asa de frango, os fã bobões comedor de picolé de chuchu, tem agora os fã bobões aí, os Juju Boys, é, tá valendo, tudo que é fanboy é bobão, né, mas a gente não pode enxergar a marca simplesmente pelo lado positivo e não deixar a crítica, né, negativa, porque a crítica negativa faz melhorar o produto. Mas vamos nessa? Vocês agora vão entender por que essas motocicletas estão brigando aí pelo mercado e elas são tão equivalentes. Se liga! Vamos começar com a Apache RT-R200, que vocês viram o Test Ride nesse vídeo, né, tanto o Test Ride quanto o Review, eu fiquei bastante impressionado com a pegada esportiva dessa motocicleta, e lembrando, é uma motocicleta fabricada pela Indiana TVS, que tem aí uma... tem já um nome bastante conhecido no mercado em produção de motocicletas de boa qualidade, no final do vídeo eu vou fazer as minhas considerações sobre cada motocicleta, pontos positivos e negativos, mas aqui vamos nos ater à ficha técnica. Então, lembrando que essa motocicleta é fabricada pela TVS, mas aqui no Brasil ela é distribuída pela DAFRA. A Apache RT-R200 tem um porte esportivo, uma motocicleta na pegada esportiva, com um painel de LCD, 100% LCD, que tem um sistema Racing, é bem interessante quando você liga o painel, é sempre na pegada esportiva. Carregador USB, luzes de posição, que são os DRLs, né, aquelas luzes diurnas, lanterna em LED, pneus sem câmara, rodas, aro 17. Motor de 197 cm³ de cilindrada, 21 cv a 8.000 rpm, 1.85 kgfm a 6.500 rpm, câmbio de 5 marchas, peso seco de 139 kg, suspensão dianteira comum telescópica, A traseira braço-oscilante também, manual amortecido comum, com pré-carga, né, com ajuste de pré-carga na suspensão traseira em 7 níveis. Rodas de liga leve aro 17, como eu tinha dito. Tanque de combustível com capacidade de 12 litros. Aqui, infelizmente, a DAFRA não informa o consumo, mas acredito que chega aí, deve chegar próximo aos 40 km por litro, eu espero, né. Mas vamos lá, é uma motocicleta que tá aí, preço sugerido pela DAFRA de 12.990 reais, e aí lembrando, pessoal, preço sugerido. Não quer dizer que esse preço que tá no site da DAFRA seja praticado nas concessionárias do Brasil. Muitas concessionárias, além de aplicar o ágil, que não é nada ilegal não, tá, pessoal? As concessionárias têm o direito de colocar esse ágil, que é uma gordurinha pra eles, mas só que há um problema maior. O pessoal tá colocando um preço aí, dois, três mil reais mais caro. E aí eu vou pedir que você, você, meu inscrito, minha inscrita, coloque aqui nos comentários qual o preço da parte RTR que tá sendo praticado aí na sua cidade. Pra gente ter um comparativo, acho que a gente colocando aqui nos comentários, todo mundo vai ter um comparativo de quanto é que tá sendo cobrado de fato. Lembrando que a DAFRA coloca aqui no preço, sugerido do site, de 12.990. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual o preço que aí na sua cidade tá sendo praticada a Apache RTR200. Recém-chegada ao mercado brasileiro, a Raudiu DR160 também chega com um apelo bastante esportivo. Assim como a Apache RTR200, que eu acabei me esquecendo de falar, ela também tem uma pegada esportiva no seu design, assim como bancos bipartidos. A DR160 também tem um painel LCD completo, assim como a Apache RTR completo, que eu digo com marcadores, RPM, marcador de marcha, marcador de combustível. Aquele padrãozão, sendo que o painel da DR160 ele é blackout, né? Aquele painel que é mais escuro, só que você tem uma visibilidade muito melhor diurna. Isso repetindo também a fórmula que a Honda colocou em suas motocicletas. Lanternas LED, no caso da DR160 ela é full LED, tá? Tudo é LED, piscas, também tem aquela DRL que é a luz diurna, mas tudo é LED na DR160. A observação muito interessante na DR160 é que ela tem backlight nos mostradores dos punhos. Tanto nas luzes espias, assim, dos punhos, pra você saber se a luz tá acesa, os piscas. Os mostradores dos punhos são backlight, galera. É um diferencial que eu nunca tinha visto em nenhuma motocicleta dessa pegada, dessa categoria. Backlight, tá? Que não tem na parte RTR, então é uma coisa bem detalhada na DR160. E agora vamos para a ficha técnica. Com 162 cm³ de cilindrada, 15 cv de potência a 8.000 rpm e 1,43 kgfm a 6.500 de torque, com peso seco de 133 kg, um câmbio de 5 velocidades e um tanque de combustível também de 12 litros, a DR160 é muito equivalente à Apache RTR200. Lembrando que a DR160 tem também um amortecedor traseiro com sete níveis de regulagem. Agora eu quero só deixar pra lá um pouquinho a questão da ficha técnica de ambas as motocicletas e falar de algumas questões que eu acabei não citando na ficha técnica de cada uma delas. E aí vocês vão entender o quão ela... Ah, lembrando que é uma coisa que eu até esqueci de falar, o preço sugerido da Raul de DR160, que é de R$ 12.900, tá? E lembrando que Apache RTR200 é de R$ 12.990. Mas aí vocês vão perceber que nas concessionárias, Raul de U, ela tá sendo vendida a quase R$ 14.000, R$ 13.900, entre R$ 13.500 e R$ 13.900. E aí peço a você, meu inscrito e minha inscrita, que coloque aqui nos comentários qual o preço que a Raul de U DR160 está sendo praticado aí na sua cidade, também pra gente ter um comparativo. Bom, vamos lá, vamos voltar. Essas duas motocicletas têm deixado aí vocês bastante confusos na hora de comprar. Qual eu compro? Eu compro a DR160, vou pra Apache RTR200, qual a mais confiável? Vale a pena? A gente pode confiar na DAFRA? Pode confiar na Raul de U? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar algumas coisas que eu acabei não falando, estrategicamente, acabei não falando na ficha técnica. A DR160, ela tem uma suspensão invertida na suspensão dianteira. E aí muitas pessoas perguntam, tio Chico, o que é suspensão invertida na dianteira? Pra que serve isso? Qual o grande benefício? Pra ser bem objetivo, não entrar muito em detalhes, a suspensão invertida, ela traz mais conforto e segurança. Ela vibra menos. Vibrando menos, ela traz mais conforto na pilotagem e nas curvas ela traz mais segurança, porque evita aquela trepidação na curva, quando você faz a curva. Então, ela traz muito mais segurança na ciclística. Basicamente é isso que uma suspensão invertida ela traz. Que a Apache RTR não tem suspensão invertida na dianteira, mas em compensação ela traz uma embreagem deslizante na roda traseira. Então, acaba ficando aí uma coisa bem interessante, porque são ambos equipamentos de segurança. No caso da DR160, ela traz conforto e segurança. No caso da Apache RTR200, ela traz segurança e performance, porque a embreagem deslizante, ela evita o travamento da roda traseira, quando você faz uma redução brusca, principalmente quando você faz as reduções pra poder atacar as curvas. Então, evita de você ter aquele travamento e perder a traseira. Então, é um elemento aí, um elemento de segurança e de performance. Mas vamos lá. Dentre esses dois elementos, qual você ficaria, tio Chico? Galera, sem dúvida, eu prefiro uma suspensão invertida, porque traz conforto. Uma suspensão invertida, além de trazer conforto, traz uma segurança. E aí, vocês sabem que aqui eu nunca vou prezar a performance. Eu vou sempre prezar a segurança e o conforto. Então, nesse caso, a DR160 fica à frente da Apache RTR. Bom, vamos lá. Em questão de design. Design é uma questão muito pessoal. Cada um tem o seu gosto. Gosto é igual ao cotovelo. Cada um tem o seu. Eu, particularmente, eu prefiro o design da Apache... Não. Da DR160. Mas, galera, elas ficam muito, muito próximas. Eu lembro quando eu vi a primeira vez a Apache RTR, eu fiquei impressionado com o acabamento, com a qualidade. Como ela é bem feita, como ela é bonita, como ela tem um apelo esportivo. E como ela parece ser uma moto muito maior do que ela é. Assim, eu também tive com a DR160 da Raodiu. Ela tem muito a pegada das motos da Suzuki. Então, fiquei muito impressionado com a qualidade também do produto. Mas, em relação ao design, eu fico com a DR160. Mas, por pouco, pouquinho, eu não ficaria com a Apache RTR. As duas são lindas, galera. São muito bonitas. Sendo que a Apache RTR ainda tem uma escolha aí de uma pintura fosca. Tem umas coisas legais. E a DR160 tem uma combinação aí com a bengala dourada. Que é uma pena que a Raodiu não colocou a bengala dourada junto com a cor azul da motocicleta. Uma pena isso. Se liga, hein, Raodiu. Em relação ao preço. Bom, vamos lá. O que a Apache RTR entrega? Ela entrega muito mais cavalaria. Ela entrega muito mais torque. Ela entrega muito mais cilindrada. E, realmente, ela entrega uma velocidade final maior. Existem relatos aí de pessoas que alcançaram aí 145, 150 km por hora. Você sabe que eu não prezo isso. Mas quando a gente fala de um apelo mais esportivo para quem gosta ou para quem quer pegar uma rodovia, a Apache RTR é muito mais interessante do que uma DR160. Então, nesse caso, se você precisa de uma moto para pegar uma rodovia, quer ter um pouco mais de esportividade, quer ter mais velocidade final, mais torque, conjunto de torque e cavalaria, a Apache RTR é muito mais interessante do que a DR160. Em contrapartida, se você vai utilizar no meio urbano, quer ter uma moto estilosa, bonita, pelo esportivo, confortável, principalmente pela suspensão invertida. Mas, com muita economia, que é o que a Raudiu promete aí, eles prometem 47 km por litro, eu duvido, tá? Acho muito difícil eles alcançarem. Mas, pelo menos aí, 40, 42 km por litro, acredito que eles alcancem. É uma motocicleta muito equilibrada. A gente sabe da qualidade dos motores da Raudiu, durabilidade também. Então, se você quer mais economia, a sua moto é a DR160. Vamos lá. Em relação à confiabilidade, ambas as motocicletas têm aí duas marcas por trás. Lembrando que a Raudiu, aqui no Brasil, é representada pela JTZ e a JTZ faz parte aí do grupo JToledo, né? Então, muitas concessionárias Suzuki também vendem Raudiu. E a Raudiu utiliza a mesma assistência técnica Suzuki para suas motocicletas. As observações que eu faço em relação à DAFRA, que você já conhece aqui, em relação à logística. O que eu, particularmente, passei um ano com a Sitcom e não tive problemas com a logística da DAFRA. Só que a Sitcom vendeu muito aqui no Brasil, então tem muita peça aí de reposição da Sitcom. E é uma coisa bem pontual. Mas eu, particularmente, não tive problemas com a reposição de peças da minha antiga Sitcom. Agora, claro que a DAFRA tem problemas no pós-venda e tem problemas de reposição de peças. Eu não tive, mas eu também enxergo que a DAFRA está tentando resolver isso. Mas por trás disso tudo, nós temos aí a Apache RTR, que é fabricada pela TVS. Uma empresa gigantesca na Índia, que já tem aí, por costume, trabalhar com a BMW, por exemplo, que exige aí uma certa qualidade. E vamos pensar, poxa, moto indiana. Eu sempre critico aqui moto indiana pelo baixo controle de qualidade. Na TVS, esse baixo controle de qualidade, ele não é tanto assim, pelo fato da TVS já ter um hábito de exportar suas motocicletas e, principalmente, de terem aí um contato com a BMW, que exige um controle de qualidade rígido. A gente teve aí as primeiras Apache RTR aqui no Brasil com pequenos problemas de vazamento no cabeçote, que era, provavelmente, alguma questão de torqueamento, alguma coisa que, provavelmente, veio da Índia com esse problema. Depois, eu não vi mais relatos desse tipo de problema de pequenos vazamentos, o que não desmerece a motocicleta. Não vi mais nenhum tipo de relato de problemas específicos ou de crônicos, problemas crônicos, na Apache RTR 200. Portanto, eu tenho que fazer essa ressalva de que as primeiras motocicletas que chegaram aqui no Brasil chegaram com esses problemas de pequenos vazamentos que pegou muito mal para a DAFRA, pegou muito mal para o modelo Apache RTR, porque, sabe como é que é, quando acontece isso, vários proprietários começam a soltar os vídeos, isso pega muito mal para as vendas, mas depois parece que foi resolvido, foi sanado, e não vi mais relatos, tá? Mas se você tem uma Apache RTR e teve algum problema desse, deixa aqui no comentário. Em contrapartida, é muito cedo para a gente falar da DR160, que acabou de desembarcar aqui no Brasil, as primeiras motos foram liberadas um pouco antes da quarentena, então a gente ainda não teve tempo para poder avaliar, mas o que eu sei de Hauju é da extrema qualidade das suas motocicletas. Lembrando, pessoal, a Hauju, assim como a TVS, também tem por hábito trabalhar com grandes empresas e a empresa diretamente ligada a ela é a Suzuki. A Hauju é a subsidiária da Suzuki na China. Então, todas as motocicletas de baixa cilindrada da Suzuki, todas são fabricadas pela Hauju. Então, a gente sabe, aqui no Brasil, várias motocicletas que já aportaram, que fizeram sucesso, a Intruder 125, a Burgman 125. Então, a gente conhece que essas motocicletas, e sabemos que são de extrema qualidade, motor e também de controle de qualidade. Então, eu acho muito difícil que a gente tenha algum problema com a DR160, visto que a Hauju chegou aqui primeiro com a Chopper Road 150, nenhum problema crônico, a DK150 também nenhum problema crônico, acho muito difícil termos problemas com a DR160. O que eu acho que vocês todos devem observar para finalizar esse vídeo é o preço, preço praticado. Hoje eu vejo que muitas concessionárias da Afra estão mantendo o preço de site, ou colocando um pequeno ágio, mas muito pouco para poder conseguir vender suas motocicletas. E aí, a Apache RTR acaba tendo aí uma certa vantagem com a Hauju, pelo fato da DAFRA estar conseguindo aí vender a Apache RTR num preço muito inferior. E aí, lembrando, galera, em tempos de dificuldade, quem oferecer a melhor forma de pagamento ou desconto, leva, leva a venda. No caso, se vocês me perguntarem qual a melhor, eu não vou dizer qual a melhor. Vai depender da circunstância e vai depender da promoção, vai depender da forma de pagamento do seu bolso, mas principalmente da aplicação. Se você vai e usa em rodovia a motocicleta, precisa usar em rodovia, precisa ter mais velocidade final, principalmente para fazer ultrapassagens, a Apache RTR é excepcional para isso, também entregando economia, tá? É uma moto que tem boa economia. Agora, se você vai usar estritamente em meio urbano, quer ter uma moto bonita, também muito confortável, pelo fato de ter uma suspensão invertida, ter alguns, um acabamento aí um pouco melhor do que o da Apache RTR, e você quer ter mais economia ainda de combustível, a DR-160 é a sua motocicleta. Então, assim como eu deixei no ar o Versus da Twister 250, ou da Phase 250, eu também vou deixar no ar aqui, e você, meu inscrito e minha inscrita, você é que vai decidir qual é o melhor, e também o mercado é que vai regular. Porque, infelizmente, a DR-160 chegou, tá causando muitas vendas, mas também a JTZ tá abusando no preço, assim como as concessionárias têm que ter consciência de baixar o preço. Eu sei que tem o dólar envolvido, a DAFRA também tem essa dificuldade de importar suas motocicletas por causa do dólar, a JTZ também, mas, galera, a gente tá em dificuldade, tá todo mundo com dificuldade, então, quem conseguir os melhores descontos, as melhores formas de pagamento, vão as concessionárias, ou o que quer que seja, fabricante, concessionária, quem conseguir baixar mais preço, vai vender mais motocicleta. Então, meu veredito aqui é que ambas são muito equivalentes, ambas são excelentes, e vai depender só do seu bolso e das promoções que rolarem, tá bom? Mas deixa aqui seu comentário, eu quero saber, juro que eu não tô tirando o meu da reta, não tô querendo passar pano, mas se vocês olharem a ficha técnica de ambas, elas são muito equivalentes, e não tem uma melhor do que a outra, depende muito da sua aplicação, tá? Basta olhar a ficha técnica que vocês vão entender tudo que eu tô falando, tá? Mas deixa aqui seu comentário, você que tem a pasta RTR, deixa aqui seu relato, você que já conseguiu pegar sua DR-160, já conseguiu dar algumas voltas, também deixa aqui seu relato, você que quer comprar uma das duas, que tá aí se descabelando com dúvida, deixa aqui sua dúvida, e você que analisou as duas fichas técnicas aí, deixa a sua opinião, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês, me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúveda, e vocês vão ter promoções diárias dos meus patrocinadores, não se esqueçam também de deixar o joinha aqui no vídeo, e se você não é inscrito, se inscreve, e se você já é inscrito de longa data, torne-se membro. Um beijo, muito obrigado pela audiência, e até amanhã.